Eu quero começar a agradecer a Fundação Bernardina com uma invitação para me portar junto com nós. Eu tenho a agradecer que sempre nós estamos juntos. Eu agradeço enormemente sobre a amistade que será para o povo. E quando eu estou aqui, eu penso que há tempo para nós, os arubianos, os governos, os comerciantes vão estar juntos e vão fazer algo para a Bernardina. E eu acho que o Fundação quer, que não estão fáceis para o povo. Eu só recebo meu deseo e eu também vou dar um novo tipo de música para o ano de 2019. Então, eu também tenho que fazer a minha participação de atividades que estão preparando para o fim de ano aqui. Hoje em dia nós temos uma atividade com diferentes tipos de música em cada outro. Nós temos flor de Páscoa, nós temos tradição musical, nós temos sensação de Caribe, nós temos Reflexão Band e nosso musical time, que é mesmo botar todo tipo de música em cada um outro, nos preços, por exemplo, 1750 e na porta 20 de Florianópolis. E para dia 16, nós temos a grande atividade de Tipe Conan de Aruba, quando a gente já sabe, agora aqui está de 8 lunes, quando a gente começa a ter uma ideia para vir com a comissão de Tipe Conan, e nós estamos logrando. Nós estamos ganhando, nós estamos ganhando agora aqui, e nós temos 14 grupos que estão continuamente juntos, e para dia 16, nós temos dois grupos que estão no bairro do Brasil, que começam a ter 3 horas, para 9 horas de noite, a entrada é apenas 150. Então, eu tenho visto que estou tocando de Tipe Conan, um ambiente mais bonito, a sala agora aqui, para um tipo de Tipe Conan de Aruba toca São Juan e Dante, mas agora aqui, durante um ano, cada um, todo grupo está tocando, que não está orgulhoso e não está muito contente. Então, o último dia 29 de dezembro, que nós temos Dande, também nós temos dois grupos, e dá para calcular, nós temos 20 para 30 cantantes de Dande, e isso aí nós começamos a 7 horas de noite, e nós termina de hora na madrugada.